Vamos imaginar a criação, não apenas mais como elaboração, à esquerda de vocês, o belíssimo retrato psicológico do Papa Inocencio X, feito por Velázquez, quando visitou a Itália como embaixador de Felipe IV. O Papa Inocencio X era um banqueiro, um homem de muito pouca confiança, e ele retratou esse Papa banqueiro, esse Papa Piccolomini, na sua desconfiança, com a beleza de uma sobrepeliz pintada e de uma seda absolutamente magistral, e, acima de tudo, o primeiro grande retrato psicológico do século XVII. A obra de Velázquez é fabulosa, está na Itália. Francis Bacon, não o filósofo XVI, mas o pintor do século XX, Francis Bacon viu esse quadro, como toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade ficou impactado, foi para Londres e pintou esse quadro, no qual o Papa está numa espécie de cadeira elétrica, aterrorizado pelo próprio poder e ambição, formando uma espécie de Dorian Gray contemporâneo que olha seu retrato. Isso não é uma cópia, isso não é nada a não ser uma releitura, uma citação, uma criação sobre a criação. Este caso é uma criação inspirada por outro criador. Em História da Arte, não há problema nenhum nisso. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, é tão criativo quanto Velázquez. Mas aqui é uma estética barroca, aqui é uma estética contemporânea. Adiante. À esquerda, nós temos outro Velázquez, que são Las Meninas, um quadro também do século XVII, que retrata no Alcácer de Madri, essa cena com a infanta Margarida, sendo surpreendida pela chegada do seu pai, Felipe IV, do seu mãe, Dona Mariana. À esquerda, Velázquez, a Ana Maria Bórbola, seus preceptores, e o camareiro da rainha de sobrenome Velázquez, também que entra ao fundo, dando três focos de luz no quadro. À direita, uma das 40 leituras que Picasso, que foi diretor do Prado durante a República, um pouco antes da Guerra Civil, fez do quadro. Picasso faz uma estética totalmente cubista, para comentar a estética barroca, e ele próprio faz crescer Velázquez pela admiração que ele tinha por Velázquez. Ora, Picasso não plagiou. Picasso revisitou, citou, refez, reinventou, redescobriu. Plágio é quando você faz. Quando o Picasso e Bacon fazem, não é plágio. Ou, como dizia uma orientadora minha na USP, cite milhares e você será culto. Copie um e você será plagiador. Bom, adiante. Eu posso fazer de forma crítica. Do lado esquerdo de vocês, a figura da princesa Borghese, da princesa que está num recaminhê, é o sobrenome dela que vai acabar dando nome ao móvel, recaminhê, e exemplo do neoclássico, Davi. À direita, Magritte, quis fazer uma citação crítica. Essa princesa é tão estática. Madame Recaminhê é tão parada, é tão forte a sua representação neoclássica, que ela é um ataúde. Ela é uma morta. É uma citação crítica, também criativa. Da mesma forma que Duchamp faz bigodinhos na Mona Lisa para fazer o dadaísmo em cima da obra da Mona Lisa. É um ato criador também. Adiante. De todas as formas, eu posso pegar uma imagem helenística com a estátua da Vitória da Samotraça, em grego, Vitória Niké. Uma grande designer, olhando essa figura fabulosa da Vitória Alada, símbolo do helenismo, olhou, pegou o seu caderno de desenhos e propôs um logo, Niké, Vitória. Adiante, o logo da Nike. O logo da Nike é a asa da Vitória da Samotraça, feita por uma designer, que diz que Niké Vitória é uma boa para uma marca esportiva. E a Niké virou Nike, e o jovem vê aquilo no tênis, que é a primeira maneira de ele perceber como modelos anteriores canônicos de arte podem ser citados nos produtos. Ou seja, estamos diante de uma apropriação de um símbolo numa releitura comercial. Não é exatamente arte, mas uma aplicação da arte para uma leitura comercial. Adiante. Com isso, as pessoas que não analisam a criação artística, literária, ou quaisquer outras criações, sempre usam essa expressão que o gênio é out of the blue, que o gênio cria do nada. Expressão americana para dizer que algo veio do nada. Na verdade, nem tanto. Ainda que reconheçamos que o ato criador não tenha uma definição muito clara na sua gênese, como pergunta Augusto dos Anjos, adiante, nós temos que entender que de um céu azul não vai nunca cair um raio out of the blue. O raio vai precisar de certas condições que num céu azul não ocorrerão. De onde menos se espera, diz o barão de Tararé, daí mesmo é que não sai nada. Eu posso ter um talento gigantesco, mas se eu não estudar música, eu não tocarei. E nem digo saber ler partitura, que é irrelevante, mas eu tenho que saber, pela prática ou pelo estudo, alguma coisa. Posso ter um imenso, imenso talento poético, mas se eu não estudar formas poéticas, eu não vou saber escrever. Mesmo uma forma do recém-falecido e talentoso Ferreira Goulart, como o belíssimo poema Sujo, que é uma grande obra na literatura brasileira, ele é uma desconstrução de formas clássicas. Quando eu desconstruo, eu tenho que saber como construir. Para desfazer, eu tenho que saber como fazer. Mas o quanto estudando a forma de um soneto, 4-4-3-3, ou de versos heróicos, ou alexandrinos, ou de redondilhas maiores ou menores, eu vou acabar sendo influenciado pela forma e reproduzir. Os estudos são unânimes em apontar que uma criança de 6 para 7 anos, ao iniciar o processo de letramento, é imensamente mais criativa que um adolescente de 14. Porque a criança, em primeiro lugar, é naturalmente fovista. Ela usa as cores de forma expressiva. O lápis mais colorido, ela vai pintar. E a professora vai dizer, não, não, Pedrinho, terra é marrom, água é azul. Se Matisse tivesse ouvido a tia na escola, nós não teríamos fovismo. Não, não, não faça tão quadrado, arredonde, mataríamos o cubismo. Não, não, as pessoas não podem voar, Aninha, Chagall tombaria morto. Imediatamente. E violinistas no telhado, você bebeu, menino? Você bebeu? Olha esse pescoço comprido, Modigliani, para com isso. Quanto o aprendizado adestra as pessoas. O quanto o aprendizado torna as pessoas fiéis a um cânone e mata o ato criador. Por isso que os grandes críticos da história da arte abominavam as academias. Aqueles locais que você treinava a carvão para que o pulso ficasse firme e para que você pintasse imitando os clássicos. Isso gerou Pedro Américo, Vitor Meireles e outras personagens. Ou seja, o quanto esse out of the blue é um obstáculo ou é um incentivo. Adiante. Na verdade, a cabeça criadora continua um mistério, porque de todos os órgãos humanos, o cérebro é o mais misterioso. Nós fazemos transplante de coração, de pulmão, fazemos implante de pênis, fazemos reposições hormonais, colocamos peças biônicas nas pessoas, nós somos capazes de refazer coisas notáveis, menos no cérebro. Não há um cerebelo artificial, não há uma amígdala cerebral artificial, não há nenhuma parte do cérebro que possa ser substituível. e você sabe que junto a óvulos, neurônios são das raras células do corpo que não aumentam durante a vida, só diminuem. Os neurônios vão sendo destruídos sistematicamente ao longo da vida. Logo, essa mente criadora é um mistério. É um mistério profundo você conseguir imaginar porque algumas pessoas criam tantos. Se isso é natureza, nature, ou é formação, nurture. esse debate nature versus nurture de natureza e formação é um debate antigo. Como eu formo alguém adiante? Dessa forma, quando nós estudamos o modelo do empreendedor capitalista contemporâneo, o recém-falecido Steve Jobs, ele é apontado de tal forma como modelo que surgem livros como a cabeça de Steve Jobs. Esse é um livro. você compra esse livro no aeroporto a caminho de um embarque e a ambição do comprador do livro é que lendo aquele livro o mínimo que vai acontecer é que eu funcione como Steve Jobs. Primeiro obstáculo que eu chamaria em filosofia de epistemológico, ou seja, de conhecimento. Steve Jobs não leu esse livro e não o escreveu. Conto a vocês uma história real. Mozart perto de morrer em Viena, pobre, com quase 40 anos, Mozart recebe uma simpática carta, é um fato real, de um menino de 15 que escreve de uma outra parte do império, que é a Praga. E esse menino viu a estreia de grandes óperas de Mozart no Teatro de Praga. Mozart estreou várias das suas óperas mais cômicas em Praga. E um menino de 15 pergunta ao mestre perto da morte, como é que eu faço uma ópera? E Mozart responde, e nós temos essas cartas, 15 anos é muito cedo para escrever uma ópera, uma ópera muito complexa, precisa de um domínio muito grande da habilidade musical. O menino responde uma terceira carta e diz, mas o senhor escreveu Bastian e Bastiene quando tinha 9 anos de idade. Se 15 é muito cedo, por que o senhor escreveu Bastian e Bastiene, primeira ópera completa, mas ele tem obras anteriores, primeira ópera completa de Mozart aos 9 anos de idade. Mozart respondeu com uma carta curta, é verdade, eu escrevi com 9 anos, mas eu não perguntei a ninguém como se escrevia. Mozart estaria dizendo o seguinte, quem quer seguir a cabeça de Steve Jobs não tem a menor chance de ser Steve Jobs, porque Steve Jobs nessa construção, não estou nem dizendo que isso seja verdade, nessa construção foi o homem que quebrou todas as regras, e por isso foi um pai difícil, um marido complicado, um colega de trabalho insuportável e um chefe muito difícil, porque se ele fosse cordato, cumprisse as regras, fosse o herói da CLT, ele não seria Steve Jobs. Steve Jobs, quando se descobriu portador de um câncer gravíssimo, mas possível de ser tratado, continuou empreendedor. Steve Jobs fez um tratamento alternativo com sucos orgânicos e meditação. O problema dos tumores é que eles são pouco afeitos a terapias alternativas. Steve Jobs continuou meditando e tomando suco e meditando e o tumor continuou crescendo. Quando ele foi para o caminho tradicional e não empreendedor, o tumor já era incontrolável. Às vezes a gente pode dizer que Steve Jobs morreu de empreendedorismo. Porque ele foi criador até o fim. Uma pessoa comum e simples como eu, sem nenhum conhecimento médico, sabendo de uma doença, quer imediatamente o tratamento mais ortodoxo, mais eficaz, é que o médico garanta que seja o melhor, porque eu não sou criativo. Se é um local que eu não gosto de criatividade, é a mesa cirúrgica. Eu gosto. Nós vamos tentar... Não, não tentem. Não tentem nada novo. Absolutamente novo. Funciona como um anfitrião inseguro que recebendo pessoas só cozinha o prato consagrado por muitas e muitas vezes. Não se experimenta receita às vésperas de uma festa. Steve Jobs experimentou até o fim. Então, há um custo na criação também. Provavelmente admiramos empreendedores e criadores e um número expressivo deles como o Michelangelo, o Beethoven, o Steve Jobs era praticamente intratável. É uma síndrome de Sheldon. Quanto mais inteligente você vai ficando, eu cito uma série, Big Bang Theory, quanto mais inteligente você vai ficar. e um número de Sheldon. de Sheldon. E um número de Sheldon. Obrigado.